Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, reflexão 12 de outubro, da percepção vem a energia. A questão é certamente libertar a mente de forma total, para que ela se encontre num estado de atenção, que não tem limites, que não tem fronteiras. E como pode a mente descobrir esse estado? Como pode ela chegar a essa liberdade? Espero que estejam a colocar esta questão a vocês mesmos, com toda seriedade. Porque eu não a estou a colocar para vocês. Não estou a tentar influenciar, a persuadir-vos. Estou tão somente a salientar a importância de nos colocarmos a nós mesmos esta questão. O fato de outra pessoa colocar a questão por palavras não tem qualquer significado, se vocês não a colocarem a vocês mesmos com insistência, com urgência. A margem de liberdade está a tornar-se mais estreita a cada dia, como devem saber se forem minimamente observadores. Os políticos, os políticos, os grandes mercados, os líderes, os padres, os intelectuais, os jornais e os livros que vocês leem, o conhecimento que adquirem, as crenças a que se agarram. Tudo isto está a tornar a margem de liberdade cada vez mais estreita. Se vocês estiverem atentos a este processo que está a ter lugar, se perceberem verdadeiramente a estreiteza da mentalidade, a crescente servidão da mente, então descobrirão que da percepção vem a energia, e é esta energia que nasce da percepção que irá dissolver a mente mesquinha e reacionária, a mente que vai ao templo, a mente que é receosa. Portanto, a percepção é a via da verdade. O que é isso? O que é isso? Obrigado.